Estamos aqui com o Humberto Júnior, locutor da Expo Are no ano de 2016. Nove dias narrando aqui, seguido. Eu não vou nem dizer como é essa emoção, isso é um... Há uma concentração e um cuidado especial para poder levar os nove dias seguidos nesse calor aqui da Rondônia. Olha, Eugênio, foi um prazer muito grande. Realmente, na minha carreira foi um marco. Pela primeira vez eu peguei uma jornada de nove dias seguidos. Já cheguei a narrar dez dias, mas cinco em uma semana, cinco na outra, no mesmo evento, né? A nossa agenda, graças a Deus, quase toda semana a gente tem evento, mas seguido, nove dias, só é a primeira vez. Tive uma preocupação a mais, cuidado com a voz, tudo, mas graças a Deus, hoje terminou e eu tinha garganta, acho, para narrar mais nove dias, porque o calor, a energia aqui de Ariquemes é diferenciada. Parabéns à APA, a todos os organizadores. Que festa maravilhosa, uma festa que realmente deixa saudade, acredito que para todos os profissionais que trabalham aqui. Além dos cuidados, é uma responsabilidade muito grande, porque é um grande rodeio, uma diretoria exigente, sabe contratar, mas sabe cobrar, e termina com a sensação de dever cumprido. Sem dúvida nenhuma, Eugênio, na hora que eu narrei minha última montaria, na hora que chegou o recado, que era minha última montaria, eu até falei que a notícia é triste, porque eu me senti naquela hora, falei assim, gente, a missão está cumprida, mas eu estava preparado para mais, porque é um rodeio que mexeu comigo realmente, é um rodeio que envolve, você fica nove dias trabalhando no evento, você se torna amigo de todos os envolvidos, o público junto com você, o carinho, e acredito que isso marcou demais minha carreira, Ariquemes realmente provando que está, sem dúvida nenhuma, entre os maiores rodeios do Brasil. E aí, Humberto, parabéns pelos seus trabalhos, Humberto e Júnior também, que estará no Rodeio Internacional de Barretos, junto com o Mircambra, e outros grandes nomes do rodeio brasileiro. Estamos juntos!